Música Ela, parece medo se você olhar o perigo Ela, que é senha de campo, mexa comigo Ela, consegue com a mente com esse sorriso Dando de canto na minha mente Coisas que não vai acontecer, eu imagino Imaginei, coisas que eu não falei, não falei Você vem, só olhei Criando coragem só pra te responder Mas tenho preguiça e medo Se tudo de novo acontecer Ela, parece medo se você olhar o perigo Ela, que é senha de campo, mexa comigo Ela, consegue com a mente com esse sorriso Dando de canto na minha mente Coisas que não vai acontecer, eu imagino Imaginei, mensagens que eu ainda não mandei É pra jogar teu jogo, eu jogo Pra morar nesse teu mundo, eu moro Pra entrar no teu nome, afogo Pra te receber, ouvir um grão que fogo Ouve tua voz, me tira do foco Mas eu sei que nem tudo são flores Ela, parece medo se você olhar o perigo Ela, tem a senha de campo Mexa comigo Ela, consegue com a mente com esse sorriso Dando de canto na minha mente Coisas que não vai acontecer, eu imagino A �leta Você vê, esse é o crédito O que não está fazendo? Tchau